Oi Betinho, tudo bom? Tá mal, tá mal? Um pouco, mas eu tô gritando muito. Salve, agora é uma salva, gente. É isso que eu quero. O que que o Betinho fez no DTO? Não, eu nem digo. Se eu clicar aqui nas câmeras, fodeu. Lincadeira, brincadeira. Se eu falar, ninguém vai acreditar. Não é melhor nem falar. Sem falar também não. Vira a câmera aqui. Vira a câmera aqui. Eu vou contar o que vocês... Eu vou falar. E aí, rapaziada? Nossa, tá muito ruim. E aí, rapaziada? Jogo hoje há 6 horas contra a Pain. Dica de olho que daqui a pouco tá começando. E é isso, tamo junto. Torça por nós, né? A explicativa é o 20 minutos quinto. É isso. É um homem de poucas palavras. É o realmente o silêncio e trabalho. É isso aí. Obrigada, viu, Leleco, pelas palavras. Todo dia, depois da meia-noite, pode abrir. Ei, partida, arã. Pode abrir, pode abrir, prefiro isso. Todo dia. Vocês são contra o arãzinho pra flerte? Totalmente. Totalmente, cara. Imagina a Maju daqui uns 15 anos. Não, não pode deixar ela de arã não. Vai ser só a Rank dele. Rank dele só com o pai também? É, só com o pai. Tu pode com o pai. Clássimo no Fizinho, estourando. Não, no Fizinho também não. Não pode, não pode. Pra aquecer os dedos. Pra aquecer os dedos. Mais arã não. Proibido arã. Música 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 Mais, mais, mais Mais, mais, mais Mais, 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 mais Vocês ganhem, vocês ganhem Botei o TK Vocês ganhem, vocês ganhem Eu tenho flech ainda Botei Boa, nice, caralho Música Música TK 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 Vai estankar TK TK O REST vai subir, tá? Não, não, não Não, não Lá sem flech Lá sem flech Lá sem flech Vai dele, vai dele Mata o Bode Eu não tenho... Mata o Bode, vai, mata o Bode Caralho Boa, boa, boa REST sem flech Barão, barão, barão Barão, 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 barão Se eles entrarem, a gente se lembra que a gente lutou Acho que caímos Caímos, caímos Boa, boa, boa Taíjão, taíjão Taíjão, taíjão E o Jinko vai dar sem ult Vocês vão dar B? Um minuto pro Barão TK TK Boa, boa Peguei o NAR O NAR vai dar B É GAMES aqui não? Ele vai nascer Peguei o NAR Boa Vai, vai, vai Ah, não peguei Você vai, vai TK Boa Boa TK Boa 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 E aí e aí e aí e aí e aí E aí, Leleco, mais um com a conta. E aí, Leleco, mais um com a conta, colecionando MVP. Mais um com a conta de todo mundo, roubendo fora dele. LADRÃO! Hoje o seu fixo foi mais forte. Foi mais forte. É verdade, Leleco, hoje você pode pedir música. Ele pode escolher a música. Pede a música, pede a música. Pede a música. Não tem música. Silêncio e trabalho, essa é a definição. Hoje nós é bem forte o X. Hoje é bem forte? É forte, deixa eu passar. Tudo que você tá louco. Tudo que você quer ligar a série aqui. Também. O que ele fez no final de semana? Que até agora vocês não me contaram. Eu tenho brincadeira. Não vou nem te contar. Nem conto. Só falar aqui. Mas vai logo. Mas vai contar com ele. Minha também. Minha também. Valeu. Nossa. Eu vou dar exposed agora. Eu vou dar exposed. Eu vou dar exposed. Não. Eu não vou soltar. Basicamente. Sábado. Pra domingo. Falei. Estou morto. Vou dormir. Cheguei em casa. Cheguei no AP e fiz isso. Cheguei no AP e capotei. Aí no outro dia eu falei. Nossa. A gente tá pedindo só ficar deitado. Fazer nada. Uma sériezinha. Aí eu tenho elas lá. Tem elas tudo. Pô. Vamos sair mano. Pede ficar aqui vendo uma série. Vendo Casemiro. Pede sair. Pede sair um rolezinho pra descansar. Esse domingo. Oito horas da noite já. Ah tô louco já. O que ele vai fazer agora? O que ele quer fazer? Não. Não. Pede tomar uma pra relaxar. O moleque não dá. Fui. Eu vou afundir. Esquece tudo. Eu vou afundir. Pô. Quem falou isso aí era o Ninho. O Ninho falava. Não. Vamos sair. O Tela já tava na ideia. Vai pra frente. Se defenda. Se defenda. Eu quietinho lá Betão. Vamos pro berço. Tô muito cansado. Não aguento mais ficar em casa. Betão falando não mano. Vai ficar vendo a série hoje. Tranquilinho. Eu tava focado. Eu vou contar com esse moleque fala. Eu não posso nem contar se a gente rouba o vídeo. Se eu contar já aparece lá. Obrigado Tela. Betão contou que o final de semana. O dele né. O que o Betinho fez final de semana era loucura. O que o Betinho fez final de semana era loucura. O que o Betinho fez final de semana. Se contar nem vou dar crítica. O que o Betinho fez final de semana. Ela vai ver isso ai. Ela já vai saber pô. Ela sabe que eu sou bom. Suave. É sim. Agora ela sabe. Ela é remoada bicho. Ela é remoada. Valeu. Eita bota. Nitão do Tilt. Cara 3 jogos seguidos. Não é possível cara. Olha aqui. Filma isso aqui por favor. Isso é um time? Uma hora depois. A resposta tá aqui ó. Terceiro game seguido. Ficando triste. Te afundaram de novo né então. Ele falou. Ontem ele falou que era um jogo contra a Ezra. Hoje ele falou que mantém o Nit Cesar. Ele tá passando as infus erradas ai. Coitado. Hoje eu tenho um confronto ai. Entre Lux e LRK. Com bastante rivalidade. E a gente veio preparado. Eu sei que ele vai destruir o cara. E a gente vai sair mais cedo. Fiz em mim. Já estamos liberados. Já fiz o meu papel de ganhar um. E agora o Lux faz um vídeo hoje. Pra garantir nossa pizzinha. Pouco meado. Ele vai pagar a pizza pra tudo. Será cobrado. Vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Então vai sair mais cedo. Vai sair mais cedo. Vai sair mais cedo. Vai sair mais cedo. Flash. as que na frente ah jinx será fina será fina jinx flash lá no tento como é o que a gente tem a gente tem que fazer a bala em um dia vai ser grande mas que ela vai falar vai ser matada como ela vai sair vamos albira Tá bom? Aquele que se flash? Posso abrir? Pode ir. Só paro. Pô, esse é horrível, pô. Só bando, lembra? Tem que dar mais. Tem que ficar perto de mim se eu não quer pra mim. Tem que ficar perto de mim. Vai o dois, vai o dois. Aí. Play. Boa, boa. Vamos fazer isso. Boa. Boa? Nice, nice. Tô certo. Tô certo. Tem que ficar lá atrás? Tá todo mundo parado pra ficar isso? Start, Start. Reviver, reviver. 4-3-2-2-2-2-2-2-2-2. Fėl pôr pralento. Ó, eu passo a volta esses caras. Tem que ficar em pé. Revis. Safe, vou voltar aqui, Tim. Tá pra mim, meu? Você está na vida? Você está na vida? Você está na vida? Atualizar, atualizar, atualizar Boa Canquim 3 Agora pode ser o Sartine Pega Jinks, Jinks E eles? Pega Jinks Boa Pega Flash Pega Jinks 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 E aí? 4x0 na semana Caralho, 4x0 né? Eu sei que ele invadiu, saiu e deu pausa porque caiu a pressão do cara né Ele sabia que ia dar lógica, começou a tremer Deram água pra eles, colocaram um pouco de sal né Agora é só crescer né Foi o jogo bem do seu lado MVP do Betinho, oi como sou maluco Será? É assunto sério entendeu? O Leleco jogou bem Todo mundo jogou bem Todo mundo jogou bem O Leleco não pediu música ontem, ele não merece É, o Leleco não pediu música Finalmente o Betão jogou bem O Betinho tem 50 anos nessa foda Parece que sou idoso Tem minha defesa Eu não jogo Jinks pra esse cara aqui ó Jinks não Eu não jogo Jinks pra esse cara aqui ó Esse cara que não deixa eu pegar Jinks Ele me proíbe Mandem DM Ó, mandem DM lá Pode usar pistola Não, mandem Dá um pedaço, dá um pedaço no Urso Vamos dar um pedaço aqui 2x0 essa semana Ah, vai aí cara Não, bota Esse jogo aí contra a Ranger agora A gente foi campado Camparam o estrela do time né Vai ser uma vitória que eles vieram E na próxima semana É isso, dá like no vídeo aí Curte, compartilha É nóis Valeu Valeu